Tenho um agradecimento profundo, porque foi através das portas do Eribê que eu entrei na Amazônia. Quero lembrar do nosso trabalho na região do Médio Araguaia, o campus avançado em Aragarças, Barra do Garças, posteriormente Chavantina, depois a minha ida para Rondônia e finalmente trabalhando num programa com três países, a Guiana, o Brasil e a Venezuela. Ou seja, a universidade me ofereceu a possibilidade de um trabalho que espero ter deixado marcas. E mais do que isso, ao trabalhar nas relações internacionais, sempre me lembrei da periferia, da importância dos países periféricos, dos países não alinhados no contexto internacional. Também isso agradeço ao UNB e nessa UNB eu soube crescer e agora espero também pôr os frutos dessa militância e tendo certeza de que essa universidade, o mundo faz parte dos seus objetivos. É uma universidade que honra o nome Universitas, o universo. O universo.